Vamos lá pessoal, o Bruno da área vem trazer pra vocês o jogo único da Série B É galera, o único jogo único que tem é Paixandu contra o time da Chapecoense Chapecoense acho que é o 14º colocado e o Paixandu 16º apenas uma posição acima do rebaixamento Aí quem ganhar dá uma respirada, se a Chapecoense ganhar melhor ainda pra eles né Já tá um pouco acima, bora-se o papão, ufa, dá aquela bela respirada E jogando em casa, eu acho que o papão aí tem tudo pra ganhar o jogo Não sei se deve sair igual, eu acho que deve sair igual pros dois hein Tava analisando aí os jogadores, a única posição boa mesmo que dá pra focar é nos goleiros Tanto o Chapecoense, tanto o Paixandu, a média dos caras são excelentes aí O resto, os zagueiros é horrível Lateral, razoável até, principalmente o da Chapecoense tá melhor aí O tal de Marcelino Agora o ataque, também analisando galera, vocês vão ver O meio campo, horrível também Eu tive que quebrar a cabeça aí pra gente montar um time Tem outro jogo também na quarta, que é o jogo do Guarani É pelo Suco Brasil, quem não viu Tem também o vídeo aí pra vocês verem aí Suco Brasil, tem também os jogos atrasados aí do Campeonato Brasileiro O Atlético Mineiro e o Grêmio, beleza? Quem gostou deixa o like, siga ativado Estou lá no Instagram, no brunilho.fc Quem quiser tirar dúvidas, a gente sempre abre a caixa A gente pergunta lá pra Cartola Sempre coloca as notícias aí do futebol Beleza? Então vamos lá montar nosso time Aí do jogo único da Série B, hein galera? Galera, campeonato Série B tem Jogo único é capitão e vice-capitão, isso é nóis Jogo único, Paissandu e Chapecoense É o jogo do desesperado Temos aí no jogo de quarta-feira Por jogar em casa, a Paissandu leva um ligeiro favoritismo Porém, tudo pode acontecer nesse jogo, né? Vamos ver os últimos jogos Tanto de Paissandu e tanto de Chapecoense Vamos por enquanto, o único provável da Chapecoense é o Brian Borges A média dele contra o CRB, menos um Paissandu ainda conseguiu fazer dois gols nesse jogo Em casa, ganhou do Ituano Perdeu do Amazonas Deixa eu ver, aí empatou com o Mirasol Mirasol que era um brigando aí na liderança Isso vamos... E ganhou da ponte Isso apenas jogos em casa, a gente quer ver Que ele vai jogar em casa Vamos ver agora A Chapecoense fora de casa Perdeu do Operário, porém fez gol O Operário que melhorou bastante Aí nos últimos jogos Claro, em casa eles ganharam, né? Ganharam de 2x0 do Amazonas E o nosso Marcelino fez 20 pontos nesse jogo Ele fez um gol Uma assistência Um desarme Uma finalização defendida Deixa eu ver Pelo menos é um jogador que vem pontuando, né? Nós temos também o Walter Kler 3.40 Outro também que pontuou E 5.80 Aí contra o Vila Nova Um desarme E uma assistência Só, né? Porque não temos outro lateral do Kevin Que vinha jogando Não sei, olha O jogo contra o CRB Quem sabe ele joga Ele tá nulo Não está suspenso Vamos fazer o seguinte Eu gostei do Marcelino A média dele tá muito boa Vamos até dar uma olhada de novo 6.1 Aqui ele deu uma assistência, né? Isso elevou bastante a pontuação dele Aí 20 pontos E temos o Brian Borges Que é o único provável por enquanto aí Do papão Vamos lá Vamos ver Eu acho que esse jogo aí Pode sair gol pra ambas as equipes Eu não confio nem em Chapecoense Nem em Paixando Vamos ver o zagueiro Eduardo Doma Jogada da Chapecoense Menos 1.6 Aí ele tomou o cartão Aqui o cartão vale 2 pontos Menos 2 pontos Contra o Amazonas Segurou apenas o saldo Contra o Havaí no Clássico 4.50 13.60 contra o Vila Nova E 0.4 contra o Ceará Vamos ver o Jonathan Também da Chape 4.90 Menos 1 7 Aqui ele fez o gol também Senão iria negativar 0.3 É galera Vamos ver agora Olha o Vanderson A mesma coisa Negativou 5 partidas seguidas Depois pontuou Vamos ver aí o Vanderson Carlão horrível Vanderson também Ele deve ter sido expulso Menos Aí o cartão vermelho Contra o Botafogo Depois 0 Até que ele pontuou aqui 13.60 É Lucas Maia 6.6 3.50 Vocês estão vendo que De zagueiro A coisa está horrível Todos os zagueiros São horríveis Em pontuação Não estou falando Se o cara é bom Na vida real Mas para a Fantasy Game É uma lástima Aí ter o Bruno Leonardo Está tudo suspenso Olha Tudo 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 horrível Vou jogar em casa Então vou focar no Lucas Maia E no Vanderson Apenas isso Não gostei Sinceramente Agora o goleiro Nós temos o Léo Vieira Da Chapecoense 3 pontos 6 defesas Ele fez Mesmo tomando 3 gols 12 contra o Amazonas 5 defesas Contra o Havaí 4 defesas Depois 0 3.50 10 É um goleiro Bastante irregular Está muito bem 18 pontos Contra O América Fora de casa Uma defesa De pênalti Isso ajuda bastante 7 pontos Matheus Nogueira Olha Outros Outro goleiro Bom Em pontuação 1.50 5 defesas É que tomou 3 gols Aí 11 Contra o Ituano Em casa 4 defesas Depois negativou Contra a América 9 11 5 40 Está bem Os goleiros Galera Contanto faz Mas eu vou Focar em quem está Jogando em casa Vou colocar o Nogueira Apesar da média Do Léo Vieira Está melhor A gente vai com o Matheus Vamos lá Meiuca Vamos ver se a gente vai Com 3 1 4 Na Meiuca Mas pelo que eu estou vendo Vai ser difícil Até de escalar 3 Robinho É uma veterana 040 0106 1 6 0 Robinho Ajuda a te ajudar Temos o Ítalo Venho de duas rodadas Seguidas Pontuando bem 9.9 Ele fez um gol 2 Desarmes Contra o Amazonas Fez um gol Uma finalização Defendida E 2 Desarmes E uma falta Sofrida É Por enquanto A gente vai colocar ele Auremir 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 Um cara Que não tem Com 6 jogos Não passa de 2 pontos Aí seria uma aposta Da aposta Não tem Horrível Até o Taric Também é outro Que jogador Que não passa Dos 3 Por menos Ele faz 2 E 20 2 E 50 Agrega Agrega um pouquinho O Thomas Bendinelli Outro também Que não pontua Rafael Cavaleira Esse Tá melhor Em Menos um Contra o Amazonas Tomou cartão 8 e 40 Contrava ele Que fez o gol Fez o gol Contra o Vila Nova Fora de casa Uma finalização Defendida E duas Para fora E um Desarme Deixa eu ver Agora os jogadores Só tem mais 2 Do papão João Vieira Também um pouquinho De média Básica Baixas Também não tá Nada E Netinho Horrível Vamos com Cavaleira Eu quero colocar Primeiro São dois Jogando em casa Vou colocar Então O nosso bravo João Vieira Aí a briga É o A briga é boa Quem é o menos pior Vamos lá Os atacantes Nós temos o Nicolas 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 Também não se ajuda Nicolas 0 Menos 2 e 40 0 e 70 2 e 60 Menos 1 e 70 Mário Sérgio Mitou aí 10 pontos Contra a ponte Fora de casa 5 faltas E um gol Mas também Tirando isso Não fez mais Muita coisa Não Útil Jean Dias Tá um pouquinho Melhor 10 e 60 Que ele fez Um gol Foi 4 faltas 4 passes Errado Uma finalização 3 faltas Sofrida Beleza Contra o Ituano 6.70 Ele deu assistência 8 contra o Guarani Fez o gol Vamos colocar Por enquanto O Jean A gente colocou Um Deixa eu ver O Benjamin Borás 14 pontos Já gostei 3 desarmes 2 interceptação 3 passos Errado Uma falta Encontra o Ituano Deixa eu ver O que ele fez Um desarme Uma finalização Defendida Uma falta Sofrida Vamos colocar ele Deixa eu ver O Paulinho Boy Vem jogando O Paulinho Boy Bom Aí tem o Pô O Perrote Existe ainda Vamos colocar então O Mário Sérgio Aí pra gente Pelo menos Colocar um Do Da Chapecoense O treinador É do Papão Deixa eu ver O Márcio Fernandes E o da Chapecoense É o Gilmar Del Pozo Aqui ok Agora o Capitão Em vice Se o jogo For 0x0 O goleiro Já começa com 5 Tá tão horrível Galera A gente Pra pontuar Eu vou colocar O Nogueira De Capitão Vou confiar No goleiro Aqui é uma aposta Bem arriscada O pessoal E pra O atacante Eu vou colocar O Borac O vice Capitão Borac Ou colocaria O Jean Mas eu gosto Agora de focar Nesse No goleiro Pela média Tanto o goleiro Da Chapecoense E do Paisson Andoa Em média Eles são melhores Do que esses jogadores Aliás galera É um jogo Bem horrível Pra apostar A verdade Tem que ser dita Não tem A gente tem que ser sincero Todos os jogadores São horríveis Não tem um cara Que você vê Que tá na média Pontuando bem Mas é o que tem Galera É isso aí Beleza Quem gostou Deixa o joinha Deixa o sininho ativado Que tem sempre vídeo Do Brunini Tamo junto galera Tanto o goleiro Tanto o goleiro É isso aí Tanto o goleiro